Nas eleições deste ano, as candidatas a deputadas estaduais surgem com mais força. Aumentou o número de mulheres concorrendo. Aqui no estado catarinense são 194 candidatas e o percentual é de 32,4%. São quase 2% a mais que no processo eleitoral de 2018. Esse é um dos destaques de hoje. E veja também, urnas eletrônicas podem ser testadas na Assembleia Legislativa. Semana da Inclusão destaca papel da APAI na integração social. Situação das rodovias catarinenses é apresentada em reunião na Fiesc. E ainda, operadoras que não repassarem desconto do ICMS podem ser multadas em 50 milhões de reais. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Como parte das comemorações de ontem ao Dia da Árvore e também ao Setembro Verde, o programa Alesc Sustentável promoveu uma capacitação com os profissionais que trabalham no setor de serviços gerais do Parlamento. Em pauta, a destinação de resíduos sólidos. O programa Alesc Sustentável, que desenvolve ações de sustentabilidade e de gestão ambiental nas sedes da Assembleia Legislativa, promoveu uma capacitação com os profissionais que trabalham no setor de serviços gerais e isoladoria. De acordo com o gestor do programa, Marcelo Lube, o objetivo é reforçar os cuidados com a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos nas dependências do Parlamento. A nossa função e o nosso objetivo principal era lembrar apenas essas pessoas que trabalham já há muitos anos aqui dentro da Assembleia, por uma firma terceirizada, que eles já fazem o trabalho. Eles só precisam entender do benefício que isso causa na área social para a economia da cidade, principalmente, porque esse resíduo que eles estão nos ajudando a separar é encaminhado para o Ecoponto em Florianópolis e é revertido no financeiro dessas pessoas que, fazem a triagem lá nesse Ecoponto. Outro tema discutido na capacitação foi o programa Pedalesc, que será reimplantado na sede do Parlamento para incentivar os servidores a utilizarem bicicletas em seu deslocamento diário. Vai ter bicicletário, vai ter escaninhos para as pessoas da zeladoria colocarem seus pertences, vão ter banheiros femininos e masculinos para eles trocarem de roupa. E se quiserem vir trabalhar de bicicleta para evitar de colocar essa questão do carbono zero na atmosfera, quando vêm de carro, de Uber ou de ônibus, seriam também muito bem-vindos. E a gente quer passar esse benefício para essas pessoas que nos ajudam na logística da Assembleia Legislativa. Na Semana Nacional do Trânsito, uma reunião na Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, teve como tema principal a situação das rodovias que cortam o Estado. Na ocasião, um balanço de acidentes também foi apresentado. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte, monitoradas pela entidade, estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, basta o usuário pegar, por exemplo, Indaial para cima, 470, ou no trecho de obra, ou a 282, o trecho de Sara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, assim, parcialmente, eu não vou dar os números exatos, que algumas delas, algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exige um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do Estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade, o nosso custo logístico calculado cientificamente pela Fiesc chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, nos Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade, além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes. Fizemos uma estatística porque nós estamos no meio de setembro. É claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas pode aumentar. É claro que a infraestrutura tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente. E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. Cresce a participação feminina nas eleições para deputadas estaduais. A lei que determina um percentual mínimo de mulheres na disputa é apontada como principal razão do aumento. Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina. A participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018. O número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do Parlamento catarinense. Em 2018, a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao Poder Legislativo Estadual. Os dados são da Justiça Eleitoral. A cada eleição, as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa, Em 1982, tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos. De 1986 a 2002, a participação feminina variou bastante, mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao Parlamento catarinense. Só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas. Naquele ano, quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino. Em 2010, o número saltou para quase 23%. Em 2014, o número de candidatas mulheres chegou a 28%. Até que em 2018, o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30%. Entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa, está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais. Em 2018, o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres. Antes disso, elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura, mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido. Outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral entre os partidos. Além disso, 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política. Mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Aqui em Santa Catarina, em 2018, 5 candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o parlamento catarinense, o mesmo desempenho de 2010. Desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932, o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia. Mas foi só a partir de 1994, 60 anos depois, que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura. Em outras ocasiões, algumas deputadas suplentes assumiram vaga no parlamento. Um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no parlamento, ficando atrás da Etiópia, Iraque e Arábia Saudita. As primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar, Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro. A seguir, saiba qual o papel da APAI na integração das pessoas com deficiência. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento. E o trabalho da APAI representa a oportunidade para que as pessoas deficientes possam almejar a sonhada integração. O assunto faz parte das discussões relacionadas à Semana da Inclusão que marca a luta dessa parcela da população. Esta semana celebra a inclusão das pessoas com deficiência, oficialmente instituída em 21 de setembro como Dia Nacional. A data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera e simboliza o nascimento e a renovação da luta dessa população. Na APAI de Florianópolis, as pequenas conquistas são diárias, como conta a mãe do pequeno Caléo Barcelos, de 2 anos e 9 meses, e que foi diagnosticado com o espectro do autismo. Dá atividade em várias áreas do conhecimento dele, né? Então seria uma multidisciplinar. A gente tem contato com o psicopedagogo, tem fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade. São N profissionais que trabalham nessa equipe multidisciplinar para o tratamento dele, para a evolução na estimulação precoce, que é o que ele está participando. Após a suspeita do diagnóstico, a família foi orientada a procurar a APAI, que rapidamente deu a resposta. Eu apenas liguei para cá, fiz um contato com eles, passamos uma manhã fazendo um parecer técnico, e eles já conseguiram diagnosticar o Caléo, e já dá oportunidade para o tratamento dele aqui na APAI. A APAI de Florianópolis atende hoje cerca de 700 pessoas, entre adultos e crianças, com diferentes níveis de deficiência intelectual. Os profissionais que atuam com essa população no dia a dia, ainda consideram muito importante a realização da Semana Nacional de Inclusão, como forma de conscientizar a sociedade na convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda é necessário lutar para a garantia de direitos das pessoas com deficiência, dar ouvido, dar voz a essas pessoas que aí estão, que apesar de o Brasil ser bastante favorecido em termos de legislação, na prática isso não é bem assim. Equiparação de oportunidades é muito importante, e é desde o nascimento até a velhice. O Magno é aluno da APAI e também atua profissionalmente há dois anos na entidade, e é exemplo da integração tão importante dos portadores de deficiência na sociedade. Eu trabalho na secretaria, atendo todo mundo que chega, e as pessoas aqui em cima quando pedem ajuda. É isso aí, é a ajuda. E é isso que nós temos que propor a toda a sociedade nesse período de discussão sobre a inclusão. Considerada a primeira santa brasileira, Santa Paulina ganhou um dia especial para comemorar a vida e doação da religiosa em prol dos doentes. O ato é resultado de uma lei estadual. A religiosa teve a sua santificação confirmada em 19 de maio de 2002, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo então Papa João Paulo II. Santa Paulina do Coração Agonizante, de Jesus, foi a primeira santa brasileira e teve o seu santuário idealizado em 1991 por conta da beatificação da religiosa e do grande número de fiéis que passaram a visitar a cidade de Nova Trento, no norte de Santa Catarina, para prestigiar a obra das irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual ela fez parte. O Santuário Madre Paulina foi inaugurado em 2006 com um projeto arquitetônico geométrico que remete ao formato de duas mãos em oração. Hoje o monumento recebe milhares de visitantes do Brasil e do mundo. A lei em comemoração à canonização de Madre Paulina já está em vigor e será celebrada no dia 19 de maio em homenagem à data que recebeu a santificação. Entra em vigor uma normativa que obriga as empresas de telecomunicações a repassar ao consumidor o desconto do ICMS, imposto sobre mercadorias e serviços. A redução no imposto estadual segue tendência nacional. Santa Catarina é um dos estados que adota a medida já no primeiro momento. A Anatel, agência nacional de telefonia, se comprometeu a fiscalizar. De acordo com as empresas de telefonia, haverá um período de adaptação. No entanto, confirmaram que vão cumprir a legislação. A multa pode chegar a 50 milhões de reais e, de acordo com a Anatel, as medidas devem ser adotadas em até 15 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União em efeitos retroativos à data da publicação da Lei Complementar, que é de junho de 2022. Veja depois do intervalo, urnas eletrônicas são testadas pela população na Alesc. Voltamos com o Jornal do Parlamento. O Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de testes de urnas eletrônicas. O exercício pode ser feito aqui na Assembleia Legislativa e a atividade chamou a atenção de quem passou pelo local. Nesta quinta-feira, duas urnas eletrônicas foram trazidas pelo Tribunal Regional Eleitoral à Assembleia Legislativa. Os equipamentos representam modelos já utilizados no Brasil. Ao lado, um novo equipamento que começa a ser adotado nessas eleições gerais. O teclado do mesário é mais moderno, em tecnologia touchscreen, e os números para o eleitor estão mais aparentes. A tela também é mais nítida. Além da apresentação, o eleitor visitante que passar pelo hall da Assembleia Legislativa pode fazer um teste de votação. Quem esteve aqui quis sentir o gostinho de como será o dia 2 de outubro. Escolher os candidatos fictícios, digitar os números e pronto. Brenda, de 16 anos, teve essa oportunidade. E o sentimento é explícito no sorriso da jovem estudante. É muito interessante porque quando as pessoas vão voltar, é aquela emoção, né? O dia do volta, a gente vai voltar, aí acaba que a gente fica muito... Uma emoção pra gente voltar, é muito emocionante. Aqui foi uma brincadeira, mas valeu a pena? Sim, com certeza. O treinamento poderá ser feito até o final de outubro. Mesmo sendo um equipamento pra treinamento, a possibilidade de votar na sequência correta também é disponível. Por exemplo, segue a mesma sequência do dia da eleição. Primeiro, o voto a deputado federal. Depois, deputado estadual. Em seguida, senador, governador e presidente da república. Além dessa oportunidade, quem chega no hall da Assembleia Legislativa pode conhecer um pouco da história da justiça eleitoral no Estado. Uma exposição comemorativa aos 90 anos do TRE conta a trajetória do voto em Santa Catarina e mostra diversos modelos de urnas, desde aquelas caixas de madeira, malotes e a vinda da era tecnológica com as urnas eletrônicas. Aliás, Santa Catarina foi pioneira na implantação do voto eletrônico no Brasil. Ainda falando de eleições, o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor encerra hoje. Para fazer o documento, a pessoa precisa estar em dia com a justiça eleitoral. E se estiver tudo certo, é só imprimir o título na ferramenta do autoatendimento ao eleitor no site do TSE. É só ir ao campo e imprimir o título eleitoral. Lembrando que as pendências podem ser consultadas no aplicativo e-título. Um serviço oferecido pela justiça eleitoral ganha mais tempo para atender a população. É o Disque Eleitor. O primeiro turno das eleições gerais de 2022 conta com mais um reforço. Há dez dias das votações, que acontecem em 2 de outubro, o Disque Eleitor preparou uma força-tarefa de 50 servidores do TRE de Santa Catarina para tirar as dúvidas dos votantes em relação aos locais de votação, a regularidade do título, justificativas e outros questionamentos. Além dos servidores, 15 terceirizados contratados de modo temporário também atenderão as chamadas telefônicas para o primeiro turno. A partir desta quinta-feira, o Disque Eleitor contará com os seguintes horários especiais para as eleições. Para informações, no Disque Eleitor, ligue 0800-647-3888. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente e muito mais tem na nossa programação. Uma ótima tarde e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho